Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago uma ferramenta com inteligência artificial para a criação de vídeos avatar de maneira totalmente gratuita sem limitações. Você vai poder criar quantos vídeos avatar quiser, sem nenhuma restrição. Se este vídeo estiver ajudando você de alguma forma, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de delongas, vamos ao vídeo. Galera, há mais ou menos um mês atrás eu trouxe aqui para o canal essa opção aqui, para essa plataforma, para estar criando o vídeo avatar. Só que essa ferramenta aqui galera, ela traz algumas limitações. Então pensando nisso, hoje eu vou trazer para vocês uma maneira de vocês estarem criando vídeo avatar da melhor maneira possível, sem nenhuma limitação, tá? Poder estar criando quantos avatar vocês quiserem, de maneira totalmente gratuita. Então passado isso galera, vamos continuar nosso vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então, essa ferramenta, ela utiliza inteligência artificial para estar criando esse avatar. E também vocês podem utilizar tanto no PC, quanto no celular. Das duas maneiras vocês vão estar conseguindo utilizar essa ferramenta totalmente gratuita. Então galera, a ferramenta que eu estou falando é o CapCut, vamos abrir ele aqui. Com o CapCut aberto galera, nós vamos clicar aqui em novo projeto. Vamos cair nessa telinha aqui. E vamos importar a nossa mídia aqui para dentro do CapCut. Escolher esse vídeo aqui. A linha abrir. Bom, agora a gente tem a mídia aqui dentro do CapCut. Vamos arrastar essa mídia aqui para a linha do tempo. Beleza. Agora aqui galera, vou botar para rodar aqui esse vídeo, para vocês verem que o personagem aqui, ele faz várias expressões com o rosto aqui, tá? E o interessante é que esse avatar que a gente vai criar, vai seguir essas expressões aí dele, tá? Então vai ficar um avatar bem interessante. Beleza, aqui já deu para ver como é que são as expressões. E agora, para a gente estar criando o avatar aqui galera, é bem simples. A ferramenta que ela se utiliza em inteligência artificial também. Tá, criando o avatar. Nós vamos clicar aqui em efeitos. Aí aqui a gente tem duas opções galera. Efeitos de vídeo. Efeitos de corpo. Clicar aqui em efeitos de corpo, tá? E vamos descer a barra aqui, até o final. Ver aqui em imagem. Podem criar aqui, tanto o avatar masculino, quanto o avatar feminino, tá galera? E aqui a gente tem algumas opções, ó. Inclusive aqui a gente tem várias outras opções também, né? Que a gente pode estar dando uma... Uma estudada depois aí, caso seja de interesse de vocês. Colocar aqui, esse aqui, vamos ver. Ó, aqui ele já traz uma prévia, como é que vai ficar. É bem interessante, né galera? Beleza, vamos aplicar esse aqui. Colocar aqui em toda a extensão do vídeo. Vamos colocar aqui pra rodar. O vídeo tá sem áudio, tá galera? Aqui eu deixei ele sem áudio pra não tá atrapalhando o nosso vídeo. Vocês podem ver aí, ó. O avatar segue as expressões do rosto da pessoa. Então essa é uma opção bem interessante pra gente tá criando um avatar, né? E o melhor de tudo, né galera? De maneira ilimitada, né? Você pode criar aqui quantos avatars você quiser. Quantos vídeos de avatar você precisar. Pra exportar é bem simples, é só clicar aqui em exportar, né? E fazer a exportação aí, como você normalmente faria em outro programa. Beleza galera? Então o vídeo de hoje era isso aí. Se este vídeo aqui estiver te ajudando de alguma maneira, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.